FANTÁSTICO DE VOLTA, CANAL FIFATROID CHANNEL E AQUELE NEGÓCIO NÉ, SEM ENROLAÇÃO VAMOS SEGUINDO AQUI LIGA VAMOS NESSA LIGA AQUI PERFEITO LEGAL NÉ AQUI BOM, PRIMEIRO VAMOS COLOCAR AQUI POSIÇÃO MAS QUE POSIÇÃO A GENTE VAI ESCOLHER VAMOS ESCOLHER UMA POSIÇÃO INTERESSANTE AQUI QUE TÁ DANDO UM LUCRO LEGAL QUAL É? ZAGUEIRO ENTÃO CÊ VAI DIRETAMENTE ZAGUEIRO NÃO É DEFENSOR VAI EXCLUIR LÁ OS LATERAIS DIREITOS O QUEIRO ADD TÁ? TÃO VOCÊ VEM AQUI ZAGUEIRO LEGAL ORO COMUM TÁ LEGAL MAS EU VOU DEIXAR EM ABERTO PORQUE AENTE VAI BUSCAR OUTRAS OPÇÕES TÁ? TANTO AINDA QUE PRATA BRONZE ESTEJAM ALI MEIO QUE OSCILANDO EU VOU BUSCAR AQUI EM ABERTO ENTÃO EM ABERTO TE FALO MAIS O MENOS 5 TIMES VAMOS CHEGAR NO BERGAMO VAMOS QUANDO QUE TÁ AQUI ENTÃO NESSA CONFIGURAÇÃO EU JÁ ANTECIPEI ISSO AQUI PESSÓL LÁ NO INSTAGRAM TÁ? ENTÃO SE VOCÊ NÃO ME SEGUE LÁ PRIMEIRA COISA SE INSCREVA AQUI NESTE CANAL PRA VOCÊ NÃO PERDER OS PRÓXIMOS VÍDEO TÁ? DEPOIS VAI NO INSTAGRAM TÁ? SIGAM LÁ QUE EU SEMPRE VOU POSTAR TEM O NOSSO GRUPO TAMBÉM GRATUÍTO LÁ NO TELEGRAM TUDO TÁ NA DESCRIÇÃO DESTE VÍDEO PERFEITO? VALE A PENA VOCÊ SEGUIR LÁ TÃO VAMO LÁ Ó DÁ UMA OLHADA AQUI ENTÃO NESSA CONFIGURAÇÃO AQUI QUANTO QUE TÁ AQUI? 1200 TEM? Ó JÁ NÃO ACHOU ELE TÁ MAIS O MENOS ELE ESTAVA MAIS OMEI 1800 VAMOS VER SE MANTEM? VAMO LÁ 1800 OPA 52 ENTÃO NÓS TEMOS DUAS OPÇÕES APARECEM TRÊS OPÇÕES ENTÃO ESSE DAQUI AH NÓS TEMOS ESSA OPÇÃO E TEMOS ESSE DAQUI TÁ? VAMOS VER SE AENTE CONSEGUE SNIPAR DENTRO DE 1500 ENTÃO VAMOS NA OLHAR OPA SÓ TEM MAIS UM VELANCE DELA AQUI NÃO TEM PRÓXIMO NÉ? E AINTE VEM 1500 Então QUALQUER ZAGUE... Ó Vocês VAMOS COMPRAR? Ó JÁ COMPRAMO UM AQUI VOU PEGAR JÁ VOU LANÇAR POR 1500 BELEZA? E VAMOS TENTAR VENDER TEM UM AQUI 1300 QUE NÓS COMPRAMOS EU VOU COLOCAR AQUI PESSO 1800 NESSE DAQUI E O QUE NÓS COMPRAMOS AGORA 1100 AHI SIM EU VOU COLOCAR Ó VOU COLOCAR 1500 EU EU COSTUMO LANÇAR UM POUQUINHO Ó 1000 AH BELEZA VOU LANÇAR aqui ó 1500 Eu consigo lançar alguns Um pouco mais caro Porque as vezes você consegue atingi-los Tá? Então ó VAMOS CONTINUAR AQUI NA PESQUISA 1500 OPA Caiu mais um aqui ó Aos 59 BELEZA VAMOS VER SE NÓS TEMOS ALGUM LANCE AQUI Ó Tem um lance legal aqui aos 4 minutos VAMOS DAR? VAMOS DAR 750 Porque é um lance seguro né? O mínimo tá 1500 Então 750 Tá mais que perfeito ali Legal? TEMOS COINS pra isso Suficiente Estamos vendendo Eu vou mostrar as vendas pra vocês tá? Então aqui ó Dentro desse time aqui Nós sabemos que no mínimo 1500 você consegue Tem outras opções dentro desse mesmo time Aí vocês façam aí tá? Eu não tenho tempo pra ficar mostrando aqui Então vocês brincam à vontade Internacional Ó 1500 Não tem 2000 Opa 2000 Tá? Esse daqui 2000 COINS Perfeito? Legal Vamos ver se tem lance dele aqui ó Ó Tem um lance legal aqui ó Pode dar Tá? Tá vendo que apareceu D'Ambrosio aqui ó Vamos ver se eu ver esse lance dele aqui ó Olha ele lá na frente ó Vamos ver aqui ó Ó 850 Quanto que ele tá agora? 2000 Tá? Ó 850 Outra aqui ó 700 ó Perfeito hein? 2000 vendendo Tá? Vou falar disso aqui já pra vocês Calma aí Ó Outra aqui ó 850 ó Tá 1500 nesse daqui No mínimo tava vendendo 1800 Tá? Então ó Já mais um aqui ó Dentro desse time aqui ó 750 Tá 1500 1600 Perfeito? Então lance Dá pra vencer E aqui a gente já sabe que esse aqui tá 2000 ó Já vendeu Beleza? Eu vou lançar os meus lá ó Ó Não tem Deixa eu ver se tá 2000 mesmo 200 200 200 300 200 400 200 500 200 500 Meu Deus 2 ó E ó Que aquele lá já não tá ó 2 500 No mínimo aquele já vende Deixa eu ver se tá aqui ó Prata tá pessoal? 2500 Então o cara pode ficar no xb Tá? Círculo quadrado Sniper Ô lance Vocês viram tanto de lance que eu venci? Perfeito Quer só buscar aquele ouro comum Já não tem, opa, ó 2.300, acabou de sair, ó 59 minutos, 59 minutos Então, leia, ó, lance que deve vir Vamos ver se tem mais, opa 12 minutos, vamos deixar, né Mas, ó, lance que deve vir Opa, vamos comprar só pra teste, hein Vou lançar 2.100, só pra teste Vamos lá, vamos Então, aqui, ó, vamos lá, vamos lançar ele aqui Isso é teste, hein 1.800 não se compra, tem que comprar mais barato Vocês viram o lance que eu venci, né, nem precisa falar Ó esse daqui, ó, 1.100, vamos lá 1.500, eu mostrei, né, então vamos lá 1.500, mais um do mesmo Time lá, vamos lá, 1.500 Mínimos, hein, 1.800 pede Beleza, pessoal, já vou dar um adendo Nesse daqui, é um plus, tá Isso aqui eu tô testando ainda Mas dê uma olhada, pessoal, vencendo Aqui, 600 e tal, ele tá Aqui, ó, dá pra vencer vários lances, tá Ó, tem lance aqui, tal O que eu tô fazendo, tô tentando vencer lance Aqui, pessoal, ó Bem barato, tá Até 350, 500 Dá pra você dar lance, né Eu tô dando uns lances maiores aqui, ó Mas você pode ver E tô lançando, pessoal, mais ou menos 1.500, tá Isso é um teste que eu tô fazendo Tem dado certo Eu ainda não mostrei pra vocês em vídeo Mas fiquem aí com essa Essa dica aqui, tá É um teste, beleza Libertadores, guardem um aqui, ó, pra você ver, ó Pegando a 150 e guardando, tá Pode ser que em algum momento ele valorize Então eu tô pegando um de cada Pelo mínimo mesmo E guardando Eu tenho coins pra isso, tá Então eu vou jogar no clube Quando valorizar Se valorizar Eu já tenho um monte comprado pelo mínimo aqui Já dá pra vender, tá E aí eu lanço mais aqui, ó 1.500, tá Beleza, meus amigos Vamos ver se tá vendendo lá, tá Aí você vem aqui, pessoal 40 Vai subir coins Vai subir coins Olha lá, ó Tá Meus amigos Outro plus aqui que eu falei no vídeo anterior Quem viu vai lembrar, tá Esse daqui eu pegando pelo mínimo 650 Vendi todos, tá Tudo comprado no mínimo Não mais que o mínimo 650, ó Já vendi todos pelo dobro Praticamente pelo drobo, tá Desconto é 5% aí Perfeito Mas, ó Lucro muito bom Muito fácil aqui Tá, ó Todos vendidos Já mostro Vou no grupo lá, pessoal No grupo No Insta Eu mostrei o filtro, tá Eu vou mostrar no grupo Comprar Como que a gente comprou Foi lance, tá Os lances vencidos O clipe dos lances vencidos E os lançamentos aqui Tá bom Então, fiquem lá Que tudo transparente, tá Bom Aqui vendemos agora, né Pessoal, ó 1.500 Ó, outra aí, ó 2.100 Lançado agora, tá Ó 2.100 Perfeito Mais um aqui, ó 1.800 Daqueles, tá No mesmo time Tá E vem mais, pessoal Ó Todos, tá O Rugani Não mostrei o Piemont Cálcio Mas eu ia mostrar aqui agora Mas já fica aqui com ele Ó Zagueiro, tá 2.600 Beleza Aí nós temos Desse time Napoli Já anota Mesma configuração lá Zagueiro, só Napoli Lembra que eu falei Uns 5 clubes Mais ou menos Esse é o quarto Quinto aí Perfeito Ó lá Já deu pra vender O quarto, né O quinto talhó Com buia Né Já vendeu aqui Um pouco mais barato Mas o mínimo Dos mínimos É 1.400 Perfeito Ó o ferro vendendo Ó Ferro Não entrando Mas saindo, né Olha só Que bobo, né E vendeu todos Tem um aqui Não vendeu ainda Acabou de vender Meu amigo Acabou de vender Isso vale o que? A sua inscrição Não sei fazer Então você vem aqui Pessoal Tem um botão aqui embaixo Que você vai clicar Inscrever-se Você não vai perder Os próximos vídeos Aqui é tudo 100% Gratuito Não seja bobo, não Aqui você não vai pagar Então ajude o canal Clique em inscrever-se E compartilhe aí Com seus amigos Também Se você gosta Nosso conteúdo A falar em gostar Pessoal Não tá recebendo As notificações Mesmo que Inscrito no canal Não tá recebendo Aí no celular Não tá recebendo Assim que a gente posta o vídeo Beleza Você vai aqui Depois que terminar Esse vídeo No final dele Você vai lá na aba Vídeos Vídeos Tá E entra em 2, 3, 4 Vídeos nossos Aqui Deixa joinha Deixa like Pro YouTube Te recomendar Entender que você gosta Através dos algoritmos Dos nossos Conteúdos Aqui Perfeito Olha lá Mais um vendido Não tem segredo Pessoal Mais um E o ferro Vai vender Vendeu Todos Aqui na cara De vocês Não tem erro Não tem erro Quantos ferro Nós vencemos Então a gente vai olhar Marca aqui Pessoal 43 Vendidos Vamos ver Os lances Já tá 1 milhão E setecentos Como é Coins Aqui São as coisas Só pra teste Isso aqui Fica um capital De giro Às vezes Eu guardo Alguns Alguns Jogadores No clube Outros Eu faço Doação De coins Tá Mas Vou tentar Fazer uma live Doando Algumas coins Aqui Perfeito Então fica ligado Ó Ferro Vem Ai O que eu fiz Ah tá Beleza Eu limpei Eu limpei Eu limpei lá Na frente Todos os que Eu já tinha Vencido Tranquilo Sem problema Nenhum Vamos lá Ó Pessoal Dá uma olhada Ferro 500 500 Ó Esse aqui Dá pra vender Ó Mais um Mais um Palomino Legal Esse aqui 2 mil e pouco Esse aqui 2 mil e pouco É mais Ó Tá Coisa Que Ferro Ferro Urugani 800 É 2 mil e 600 Ele né Perfeito Olha só Meu amigo Não tem erro Hein mano Não tem erro Vem esse lance Vem esse lance Lance vencido Ó Tiraram Tá vendendo Ferro Vou dar Opa Travou aqui Olha Interessante Que isso aqui Não tá me dando Ó Vamos ver se ele já Ah Já expirou ali E o outro veio Vamos lá Beleza Pessoal Vamos lançar Vamos lançar Então vamos lançar Todos aqui Ó Ó Esse aqui A gente sabe Que tá mais ou menos 2 mil e pouco Né É É Vamos lançar 2 mil nele aqui Ó Não vai ter erro Não Ó o outro aqui Ó Vamos lançar 2 mil aqui Legal Esse daqui Ó 1.500 1.500 Legal Urugani Deve ser uns 2.600 Ele aí Mano Mas vou lançar 2.300 Esse daqui 1.500 Consigo mais Hein mano 1.800 Consegue Consegue vender Ele aí Que consigo vender Ó Esse aqui Um pouquinho mais caro Também consigo vender Na Apuri O ferro Tô lançando 1.500 Então vai Por 1.500 Mais um aqui Ó Tudo lancei No Instagram Pra vocês Lá em pessoal Então Show de bola Não tem erro Hein Não tem erro Me sigam lá Sigam no Twitter Também Tá Sempre Tudo ligado Ao foot Tá Tudo ligado Ao foot Não tem Futividades Tudo 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 Fute FIFA Youth Mate Team Legal Olha só 1.500 Pessoal Tabelado Hein Isso aqui Vai fazer Com que os caras Lançam um pouquinho Mais barato Aí Que a gente Pode Sniper E vender Também Pelo preço Que ele Tá pedindo 1.500 No mínimo Aqui Né Muito Bom Vamos lançar Mais alguns Aqui Ó Já A gente Já entra Lá Nos Vendidos E vê Se subiu Mais Nosso Números Lá Desvendidos Opa Legal Show De bola Que mais Tudo comprado Pelo Mais barato Possível Não foi Pelo mínimo Né Mais barato Aqui Possível Legal Um Desse Eu guardo E um Eu lanço Vamos lançar 650 Aqui Ó Vendeu Eu sei que Valorizou As cões Subindo Ferro Tirando Vou dar 1.500 Né Olha Vendeu Mais coisa Olha Mano Céu Vamos ver O que foi Aqui As cões Não param De subir Vamos lá Bom Isso aqui A gente mostrou Né 650 Perfeito Pulando Ó Dá uma olhada Olha só 2.100 É Vende barato Né 2.600 Ele aqui Ó Tá Olha só Todos vendem Ó O ganho Ó Show de bola Ó Todos vendidos Agora Hein 1.500 Vocês viram Tabelando Aí Ó 1.800 Atingem Ó 1.500 600 Ferro 1.500 Tem mais ferro Vendeu Praticamente Todos Ó Tá Vai vender Todos Aí Vender tudo Isso aqui Ó Sem problemas Ó As cões subindo Lá Logo Vende Ó O ganho Acabou De vender Tá Ferro Vai vender Todos Também Ó Todos Comprados Baratos Tá Tenham É Cautela Né Obviamente Mas É Façam Com certeza Você vai conseguir Um lucro Muito 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 Satisfatório Tá Não sobrou Nenhum Vem de todos Aqui na Cara De vocês O que você está esperando Se inscreva no canal Deixa seu like E seu Logicamente Seu compartilhamento Com seus amigos Aí Né Pega o link Do vídeo E compartilha Tá Então é isso aí Deixa um comentário Que eu gosto de ler todos Um abraço Valeu Obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo Aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Para vocês Espero que vocês Possam clicar E assistir Também Que são Trade 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 Vamos lá Vamos lucrar Nesse Até o próximo vídeo Tchau